Ah, campeonato carioca não vale de nada, só pra gastar tempo. Isso aí me enche o saco. Primeiro porque todo mundo que gosta de futebol aí dos anos 80, dos anos 90, gostou de futebol pelos resultados de campeonato estadual. E pelo resultado, principalmente pra quem é do Rio de Janeiro, do campeonato carioca. E é claro que o campeonato carioca vale muito. Só que só vale pra quem ganha. Quem perde normalmente diz que não vale nada. E aí, agora tem os defensores de coloca time reserva no carioca. Tô falando carioca porque é o exemplo aqui do Osso do Rio. Mas bota time reserva no carioca pra preparar pro brasileiro. Chegando o brasileiro, luta contra o rebaixamento ou não faz nada de diferente. O Fluminense, por exemplo, foi campeão carioca esse ano. E aí ganhou também a Libertadores. Mas vem fazendo um bom papel no brasileiro. Largou agora porque não tem mais o que fazer. Mesmo assim não perdeu ainda. Por que que eu tô falando isso? Porque essa frase vai acabar. O Santos tá fora da Copa do Brasil. Matematicamente tem chance. Mas pra entrar tem que ganhar todos os jogos. E o Atlético Paranaense perder todos. Então não vai funcionar. E aí como é que você consegue vaga agora na Copa do Brasil? Através do campeonato estadual. Pra mim foi uma jogada de gênio da CBF. Pra valorizar os estaduais. E o estadual vale muito. Porque vale o título. Vale o charme. É uma competição que precisa ser valorizada. Aqui no Rio, por exemplo, acho que já mudou muito. E acho bem legal esse formato. Hoje aqui do Rio de Janeiro. Mas aí vale pro Rio, vale pra São Paulo, vale pra Minas, vale pro Sul. Ou leva o campeonato estadual a sério. Ou já começa o ano perdendo uma grande quantia financeira. E deixando de participar de uma grande competição como é a Copa do Brasil. O Santos, por exemplo, ano que vem não vai jogar. Só um milagre. E não vai acontecer. Só um milagre pro Santos jogar. Então, valorizem os estaduais. Porque eles são muito importantes.